Oi pessoal, eu sou a Pathy e eu estou aqui para ensinar vocês a como salvar o seu cabelo naquele dia de Bad Hair Day, aquele dia que acorda o cabelo daquele jeito, então hoje eu vou ensinar vocês a salvar o cabelo, deixando ele um onduladinho, meio verão, bem praiano mesmo, então primeiro eu vou usar esse aqui que é um spray texturizador, esse é o da Klaes e eu vou usar esse aqui também que é da Alce e eles são ótimos para dar textura no cabelo e para deixar ele bem do jeitinho que a gente gosta. Eu vou separar a mecha do lado esquerdo e eu vou enrolar para trás. Nós vamos pegar o secador e nós vamos secar o coquinho para que ele fique ondulado. E agora do outro lado. Então eu vou soltando com a mão e o resultado é esse. Espero que tenham gostado e você também pode fazer aí na sua casa, é só você correr para o Ikezaki comprar aí o seu livinho, o seu secador.